Mãezinha do céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por favor meu pai Traga meu filho de volta Traga meu filho de volta Meu pai por favor eu te peço Traga meu filho de volta Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Ai querido seu pai poderia tão orgulhoso de você Mãe meu pai tá com Nossa Senhora Tá meu amor Mãe eu posso brincar com o calçal que ele me deu? Claro Seu pai comprou esse calçal pra você pouco meses antes de ter falecido Mãezinha eu quero te ver Mãezinha eu quero te ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL